Você me lembra Um verso que eu li Em um poema Que eu já me esqueci Você me lembra As ondas do ar voador Seus olhos de luz Sentiam azuis Estrelas em noite Sem voar Música no ar Não para de educar Como é bom te ouvir cantar Você me faz lembrar Como é bom sonhar É tão fácil te amar 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 Música Você me lembra Um dia de sol, nenhum problema As ondas do mar, você me lembra Uma canção de amor Você me lembra Um verso que eu me fico errando Que eu já me esqueci, você me lembra As ondas do ar voador Música no ar Não para de tocar Como é bom te ouvir cantar Você me faz lembrar Como é bom sonhar É tão fácil de amar 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 Você me lembra A CIDADE NO BRASIL